Episódio de hoje, Ficção vs Realidade Ficção Não se importe com o mau cheiro, Playde transforma o seu banheiro com o frescor das flores Uau, está tão cheiroso como o jasmin E qual é a sua sensação, John? Eu me sinto ótimo, meu banheiro virou um campo perfumado Playde, o frescor da fragrância florida Realidade Não se importe com o mau cheiro, Playde transforma o seu banheiro com o frescor das flores E qual é a sua sensação, Gilson? Eu sinto que eu caguei na floresta encantada Playde, desfaça o cheiro do seu cocô Ficção Realidade Pois é Olha a Sheila ali, Sheila 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 O que ela está fazendo, cara? Caralho, Pé, que porra O que você está fazendo? Para, Sheila Ela está ouvindo alguma coisa que a gente não está ouvindo Eu não... Cara Sheila, para Sheila, para Sheila Ela está meio lavarenta, cara Ela não ouve a gente Não, cara Ela está lazarenta mesmo Mas por que ela está fazendo isso no meio da rua? Tem gente olhando Tem gente olhando Sheila, para Para, Sheila Por que você está fazendo isso? Vai dar um negócio ruim, a linha, cara Ela está lambendo a porta Ah, não 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 para, cara Não para Olha aí que eu estou cancelando aqui Olá, pessoas É com muita honra que eu falo que eu estou no programa do Rafinha Bastos Oito minutos Ele fez uma entrevista comigo Em duas partes Onde eu conto um pouco da história da minha vida, da minha carreira Tem um link aqui no post Acessa, dá uma força Vamos explodir de views aquele vídeo lá E antes de ir embora, porque hoje eu estou muito rápido Eu só queria mandar um beijo no coração dessas duas pessoas maravilhosas Guilherme Briggs O maior dublador do Brasil Que eu tenho a honra de emprestar a sua linda voz aqui para o meu programa Para o Gaveta Show E Marcelinha Dias Uma grande atriz, grande amiga também E que topou pagar um mico sério nesse programa Um beijo no coração de vocês dois Vocês são sensacionais E um beijo mais forte Bem no centro da bunda de vocês E um beijo no coração 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 de vocês